Mas a caminho de Damasco, Jesus apareceu no caminho e ele caiu do cavalo. E aí quando cai do cavalo, muda o ângulo. Ao invés de olhar assim, quando cai, passa a olhar assim. Quem és tu, Senhor? Aí ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisas é recalcitrares contra meus aguilhões. Vai aprender a andar de pé de jumento, porque eu não quero mais você de cavalo. Jesus entra no jumentinho. Olha para cá, entrou em Jerusalém, eu lhe pergunto, o que acontece com o jumento? A Bíblia não diz, eu vou lhe dizer. Assuma a responsabilidade e no céu pode me apresentar para Jesus e falar que eu disse essas coisas aqui. Porque eu trabalho em uma linha de coerência. Jesus deve chamar os dois que pegaram o cavalo, pastor, e deve ter dito para eles o seguinte. Vocês sabem quem é o dono? Sabemos. Então pega o cavalo, não o jumento. Vocês sabem quem é o dono do jumento? Sabemos. Então pega o jumento e devolve de novo para o dono. Vaseado em que, Iosef? Que você diz isso? Vaseado sabe no que? Porque não existe nada nesse mundo que a gente coloque na mão de Jesus, que ele não nos devolva supervalorizados. Me diz aí, me diz aí, quanto vale esse jumento agora? É chegar na esquina, não dá tempo nem de amarrar, já tem uns cinquenta e cinco perguntando, quer vender? Eu compro. E pago bem. Porque não é qualquer jumento, é o jumento que Jesus montou. Existe uma grande diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que se negocia, valor é aquilo inegociável. Seu carro tem preço, sua casa tem valor. Vou dizer de novo, seu carro tem preço, sua família tem valor. Sua roupa tem preço, seu ministério tem valor. Por quê? Porque valor é aquilo que não se negocia. Aleluia! Ou seja, tem pessoas aqui hoje que vão receber uma proposta de Deus. E você vai fazer conforme o seu coração. Proposta é, Jesus está dizendo para você, desamarra esse jumento e entrega na minha mão. E não está lhe dizendo quando vai te devolver e nem como, mas ele está lhe propondo. Confia? Tem fé? Então bota esse jumento na minha mão. É complexo. Porque tudo na vida depende na mão de quem está. Cinco pães e dois peixes na nossa mão é só cinco pães e dois peixes. Um jumentinho qualquer amarrado num tronco nosso é só um jumentinho mais. Olhe para cá. E o que é que um jumento amarrado anda? Jumento amarrado anda? Anda, claro que anda. Um jumento amarrado num tronco ele anda, mas ele anda aqui. É o que ele anda. Se solta ele, ele anda, mas ele anda em direção do propósito. Vou dizer de novo. Eu estou falando com um crente aqui nessa noite que tem vida amarrada. Canta todos os hinos, prega todas as palavras, conhece a Bíblia inteira, ora todo dia, jejua, vai para o monte, vai para a vigília. Dá rodopio, rabo de arraia, estrelinha, mortal, salto morto, faz tudo, faz proeza. É um homem de ferro, é um super homem, é uma mulher maravilha. Mas entra ano e sai ano. Ó, anda, 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 e não chegou a lugar nenhum. Alguém me entende? Não sei se você é um desses. Que dia que é hoje? Mais forte, um, dois, três? De que mês? Então, 2014 acabou, fazem 29 dias, é isso? É? 2015 fazem 29 dias que começou, não foi? Sim ou não? Você se lembra da passagem do ano de 2013 para 2014? Não lembra? Eu vou te lembrar. Na passagem do ano de 2013 para 2014, você encheu a lata de rabanada, de panetone, comeu tudo que tinha pernil, tudo que tinha gordura, alguém dizia, meu Deus, para onde você vai parar? Você diz, calma, ô, calma, eu estou lavando a égua aqui, porque em 2014, eu vou fazer ginástica e eu vou emagrecer. Acho que Deus está falando com alguém. Isso foi de 2013 para 2014. Você deu um tapa na mesa, assim, ó, botou o peito para frente e falou, eu sou servo de Deus. Sou crente. Estou lhe dizendo, 2014, eu vou emagrecer. 2014, 2014 acabou, faz 30 dias. Emagreceu? Não me responda. Ou seja, entra ano e sai ano aqui, ó, 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 o noivo diz para a noiva assim, esse ano, esse ano, eu lhe prometo, esse ano a gente casa. Já tem oito anos que ele está falando isso. Opa, vi gente cutucando aí, hein. Olha, em 2014 a gente casa. 14 já acabou, irmão. Já estamos em 15, daqui a pouco acaba 15, as Olimpíadas chegam. E você nem pagou o guarda-roupa ainda. Ou seja, entra ano e sai ano. Você diz, esse ano eu vou fazer, esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou realizar. E eu estou falando com gente com vida amarrada, que anda, mas não chega em lugar nenhum. Que nada, nada, nada e morre na praia. Hoje, Jesus vai desatar esse nó da sua vida e vai fazer você chegar, aleluia, onde você tem que chegar. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Vou lhe contar uma história. Quando eu era pequeno, não, porque eu ainda sou pequeno. Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar bola. Eu tinha um irmão mais velho e minha mãe não tinha dinheiro para comprar um tênis para cada um. Então ela comprou um tênis que ficava apertado no pé dele e ficava grande do meu. Para a gente usar. Não sei que não é da sua época, mas eu vou falar o nome aqui. Era um quixute. Não é da sua época? Está velho, hein? É da sua época? É, pastor? Coisa gloriosa. Olha para mim. E eu canhoto, óbvio. E eu canhoto. O tênis ficava grande do meu pé. Quando a bola vinha para mim, eu chutava. Quando eu batia assim, irmão, a bola ia para lá e o tênis para lá. E eles botaram o apelido em mim de vai voar. Quando alguém tocava a bola para mim, a galera começava a gritar, vai voar, vai voar. Porque eu estava falando do meu quixute. Aquilo foi um trauma, uma ferida. Que deixou em depressão. Eu sonhava com vai voar. Vai voar, vai voar. Eu sonhava com aquilo, irmão. Precisava resolver isso. Precisava achar um caminho. E o quixute tem uns cadarção grandes, né? Dá até para puxar um carro com os cadarços do quixute. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Olha só. Eu peguei o cadarço, amarrei na canela todinha. Aí quando chegou aqui, olha a obra de arte que eu fiz, tá? Quando chegou aqui, na frente, eu dei um monte de nó pequenininho assim. Chegou, ficou duro, aquele negócio duro de nó. Aí fui para o jogo. Quando passaram para mim, todo mundo começou a gritar, vai voar. Eu dei, pá, quando eu chutei, irmão. Meu pé fez assim dentro do tênis. Mas não voou. Aí quando eles falaram, vai voar. Que todo mundo ficou procurando um tênis, o tênis estava no meu pé. Eu olhei para todo mundo, estufrui o peito. E agora? Vai voar o quê? Vai voar o seu nariz, rapaz. Vai voar a sua língua. E eu saí daquele jogo como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. Uma alegria danada. Espera aí. Cheguei em casa. Entrei no banheiro para desamarrar aquele tal de que chute. Irmão, 40 minutos eu não conseguia desamarrar nem o primeiro nó. E minha mãe só faltava derrubar a porta achando que eu estava fazendo outra coisa. Eu estava desamarrando o que chute. Não conseguia desamarrar de tão duro que estava aquilo. E aí eu estou vendo os irmãos rindo, mas na verdade, nós estamos rindo é de nós mesmos. Porque a maioria dos nós que nos prende hoje, fomos nós mesmos que demos ontem. Para resolver o problema de ontem, a demanda de ontem, a circunstância de ontem, a gente se enrolou todo hoje. Será que eu estou pregando para as paredes? Tem gente aqui amarrado até o pescoço. Tem gente aqui com nó em várias áreas da sua vida. Tem gente aqui no nosso meio que carrega traumas do passado. Nós insolúveis. Alguns desses nós parecem de arame farpado. Porque você acorda dizendo, eu vou vencer esse desafio, eu vou desatar esse nó. Quando você põe a mão, fura, machuca, toca na ferida e você recua e diz, outro dia eu tento. Tem gente aqui que foi traído, desprezado, abandonado. E carrega esse nó, essa prisão, nesse tronco que não deixa você chegar onde você tem que chegar. Jesus está aqui hoje, dizendo para mim primeiro, e para você segundo, que Ele vai desamarrar. Tudo que está amarrado. Ele vai desatar esses nós, que está nos impedindo de chegar. E você diz, eu batalho tanto, pastor. Eu luto tanto, mas eu não estou conseguindo ver resultado. Jesus diz, é porque tem algo que te impede, que te amarra, que te prende. Você até começa bem, mas não consegue concluir. Você até sonha, tem bons planos, boas ideias, mas não consegue executar. Porque existe um impedimento. Tem gente aqui presa, amarrada, a complexos de inferioridade. Por palavras e maltrato, por vergonhas que já passou. Jesus está mandando eu lhe dizer, dá esse jumento aqui na minha mão. Eu hoje estou lhe dando poder para desatar esse nó, para desligar. Você não consegue tirar da cabeça, porque foi forte demais. Você sabe o que Deus está falando? Você não consegue se desprender. Está dominado. Está preso. Amarrado. Atado. Jesus está mandando eu lhe dizer, hoje é a última noite que você dorme assim. Aleluia. Porque essa noite eu vou desatar os nós da sua vida. Aleluia. Vou tirar esse peso, esse embaraço. É um embaraço. Quanto mais tenta desembaraçar, pior fica. Você sabe do que Deus está falando? Você sabe. E você até tenta, mas agora ultimamente nem está tentando mais, porque não está tendo força para conseguir. Jesus está aqui para lhe dizer, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem morte, nem fome, nem por vir, nem chuva, nada, nenhuma circunstância maior do que o propósito que eu tenho na sua vida. Levante a sua mão e ouça isso. Através do Espírito Santo eu lhe digo, Jesus está lhe dizendo hoje, que Ele te escolheu entre os seus irmãos da sua casa, para uma grande missão nessa terra. Essa missão misteriosa que está dentro de você é que não deixou você padecer até hoje. É que manteve você de pé quando você se prostrou. Essa força inexplicável, misteriosa, é que te dá esperança todo dia quando acaba a sua esperança. Essa força, esse poder misterioso, inexplicável, é que faz você acordar quando você deita dizendo, eu prefiro morrer do que levantar amanhã. Mas aí você se levanta, cheio de uma força que você não sabe de onde veio, de um poder que te envolve, de uma estratégia que te visita, de uma força que te cura, aleluia, de uma graça que te sara. Ninguém sabe de onde veio, mas ela vem através de um canal chamado amor. E esse poder te diz, você vai conseguir, vai dar certo. Está tudo embaraçado, está tudo fechado, está tudo impedido, está girando e chegando a lugar nenhum. Mas eu vou fazer você chegar no propósito que eu determinei que você vai chegar. E pode pôr pedra, pode pôr toco de madeira, pode atravessar no caminho que for. Ainda que você perca o embalo, que amasse, que arranhe, você vai chegar. Porque maior do que a vontade dos homens é a vontade de Deus. Maior do que a missão é o propósito que Deus tem na sua vida. Onde estão aqueles que estão sentindo que Deus está falando com você? Inexplicável. Essa é a palavra. Que vai chegar o momento da sua vida, que alguém vai te pedir para você explicar, e você não vai saber explicar. Você imagina o constrangimento que é para mim, eu e o Sef, eu e o Sef, constrangimento. Meus filhos estão ali e sabem, eu tenho oitava série primária. Nem diploma, nem de tocador de triângulo. Tenho formação nenhuma. Quem convive comigo sabe, não tenho tempo nem de dormir, quanto mais de ler, de estudar. Aí eu vou falar para as pessoas, quando elas dizem, pastor, o senhor estuda 25 horas por dia? O senhor, isso, isso, aquilo? Eu digo, irmão, talvez você vai se decepcionar com a minha resposta, mas eu vou lhe dizer, eu não sei ler.